Parará Estamos de volta Olha o chute O goleiro defendeu Esquenteio para a Internacional Já soltamos a vinheta Parará, estamos de volta Vitória do Inter por 1 a 0 O Galatasaray não consegue chegar Iago cobrou o lateral Dudu O 9 vai marcar ele em cima Olha o 9 Tomé Ganhou o jogador da Internacional O 11 vai 1 para a Internacional Olha o perigo Internacional vence por 1 a 0 Pedro Silva Olha o lançamento Olha o chute para o gol Entrou Gol É Tu Galatasaray Tomé É o nome dele Golaço Empanta o Galatasaray Tomé número 9 guardou na rede do goleiro Empanta o jogo O Galatasaray Um para o Galatasaray Hum Um para Um para inter Parou Lateral Olha o perigo O cara passa lá e Pressiona agora Da metodologia da partida Pressiona, vai tentando virar o jogo Pedro Silva Bernadinho Iago Iago Tomé Olha o cruzamento Olha o chute pro gol Pegou mal O jogador Número 4 pegou mal Mandou mal Mandou mal no chute A bola é da Inter Parou Falta para a Internada do Sionale Pedro Silva Bateu O goleiro joga para o escanteio Olha aí Olha aí Tomé Andrei O número 4 joga para fora O jogo continua Internacional e vai para o ataque O jogo está paralisado O jogador se machucou Teve mudança na Internacional O número 4 acabando de sair E o trono número 7 O jogador Iago Já está de pé Está tudo bem com ele Empate Um para a Internacional e um para o Galatasaray Canal Gabriel Fantástico no Youtube Tomé Henrique Entrou no lugar do número 4 O número 4 é o possuído Acabou de sair Possuído Da camisa dele Ele acabou de sair Entrou o Henrique No Internacional Tira O número 1 Você não chega O ganho Renodinho Vudu Para o gol O goleiro segura O jogo continua 1 a 1 Empate Jogo empatado Aqui no Tijuca Tênis Clube Tomé Ele corre Ele corre Iago Chegou Andrei vai Passa pelo Fernandinho Fernandinho toca por último Lateral para o Galatasaray 1 a 1 Olha o chute de bola na área Para fora O número 4 mandou de novo Essa levou perigo Mas a bola sai Tira de meta O jogo continua A vida que segue Empate 1 para o Galatasaray E 1 para o Internacional Se olha ali Vamos lá Olha o contra-ataque Lá vai Dudu Número 7 Bora Vai bater para o gol Perde a bola 1 para o Galatasaray 1 para o Inter 1 a 1 Vitória Ninguém está vencendo Está empate Leva com o Gavião aí Chega para ele Chega para ele Beleza Pode até fazer o Gavião filmar aí Olha a jogada Vitória parcial do Galatasaray Não, vitória de ninguém Está empate O para o Inter O Galatasaray O Inter abriu com o placar Com o Pedro Silva Tomé empatou O jogo 1 a 1 Ninguém está vencendo Está empate Está acabando Está acabando o primeiro tempo Luiz número 4 Faz o lançamento Quem é que vai? Dudu cabeceou Ninguém chega Pedro Silva O número 8 O rebate Fernandinho Luiz Iago Olha aí a chance Dudu bateu Deveu de goleiro Rebote O Tomé E o Dudu Se estranharam Na hora de chutar Para o gol Dudu chutou No Tomé E a bola sai Daniel Daniel Está agarrado? Está agarrado? Jogo paralisado Paralisado A partida Dudu Dudu Um para o Galatasaray Um para o Internacional Quase o Galatasaray Vai no segundo gol O Dudu O Dudu E o Tomé Houve um erro De condicionamento Da conclusão Por pouco Por pouco Galatasaray Não faz o segundo gol Quase Quase vir o jogo Escanteio Lateral Perdão Lateral Foi escanteio Desculpa a nossa falha Andrei Mateu Soltou Olha o gol Gol E dele Tomé Educando Galatasaray Guardou Guardou Na rede Segundo gol Do Tomé Agora ele Vai lá e guardou 2 a 1 Gente O Galatasaray Vira o jogo A Internacional Vai ter que correr atrás De prejuízo O Galatasaray Fez 2 a 1 Tomé Vez Os dois gols O Galatasaray Tá chovendo Aqui no Cara No Tijuca Teres Clube Iago Parteu Segundo goleiro Fim do primeiro tempo Galatasaray Vez Sim Os dois a um Vamos fazer o seguinte Vamos pro break E vou tomar um café Voltamos Temos no intervalo Com mais um campeão de audiência Voltamos já